Olá, caros telespectadores, eu sou o Antônio Figueira Papatoni, portanto, estou aqui no platô, que é na mesa, portanto, da informação da nossa televisão GAS TV, aqui mesmo em Montreal, no programa Jango, o canto da lusofonia onde se fala português, aqui em Montreal. Hoje, nós vamos falar, ou nós vamos fazer uma breve análise da dinâmica da migração forcada ao Congo e RDC, em um contexto regional complexo, o que l'amende à condição de migrer vers l'Europe e a América do Nord. Algumas conclusões de pesquisa indiquem que o flux migratoire force os gente a viver no país provenia principalmente das guerras e das perseguições politicas. Nós não vamos falar de política hoje, mas do papel da cultura da integração dos migrante. Um bom dia em todas as língas funciona? Não posso ir longe, mas posso dizer bom dia. Nós precisamos promover a nossa cultura. Porque a nossa cultura agora não é apenas ligada à Egypte ou ao Congo ou à África, ou à Malawi ou ao Togo ou à Algérie. A nossa cultura agora é também aqui no Canadá, no Quebec. Então nós, nós estamos vindo com a nossa cultura e não temos perdido a nossa cultura. Porque nós expressamos a nossa cultura através da comida. A minha, em inglês, é a dança de Kizomba, Kuduro. Sim. Tem a comida aqui. Tem outras coisas também que nós ensinamos a língua portuguesa. Tem algumas escolas aqui mesmo no Quebec ou no Montreal que ensinam a língua? Eu tinha uma escola de língua em 2014. Você ensinou? Você ensinou? E em 2017, eu tinha uma escola... Doutor, você é professor? Eu ensinou a língua. Eu tinha uma escola onde eu ensinava o Kizomba e o Lingala para os imigrantes. Isso existe com a imigração voluntária. A imigração voluntária, por exemplo, há pessoas que querem o Angola. Por exemplo, eles querem o Angola para ir estudar ou ir estudar no Canadá ou trabalhar. Há imigração involuntária. Isso é isso que vai formar, por exemplo, os personnels que demandam exil, os refugiados. Isso é isso é uma imigração voluntária, ou que é uma imigração voluntária ou seja... É uma imigração voluntária. Para os que passam à l'ávra, passam-se por das mar, na terra. Isso é uma imigração voluntária. Então, não é que você está decidindo você mesmo. Essa pode ser uma guerra. E a guerra também. o terrorismo, todos esses maus, isso pode causar as pessoas a fugir involontariamente, porque eles não decidem Selão você? Os imigrantes, os cameroonais, que seja os congolais, os togolais os bérinois, os argilés, os marocais os tunisiens os malawítes é a liberdade de sermos. E se há liberdade de sermos? Não, não, é nós, nós devemos sermos abertos. Ok. Nós, os imigrantes, nós devemos ser abertos. Celui que chega? Celui que chega. J'ai descobrido que há mais de comunidades, outras comunidades, surtout que não são da África, que se desenvolvem. Por quê? Porque eles são bem organizados. Eles são bem organizados. É a nós também de nos organizar, de ir até a política. E depois, nós vamos nos financiar para criar nossos centros culturales, para permitir a nossa população que vão vir depois de bem se integrar. Hôtel de Ville, de Montréal, que eu encontrei também de Congolais, de professores também. L'immigração congola, isso se faz há muito tempo. Sim, os Congolais, você sabe que, ao Cébéco, informatista congolais sem professora congolais e o departamento par exemplo da geomathia 1 cn é un ivoiria c'est lui qui a fait secours demi des minerais de la geomathia donc que c'est lui tu ne peux pas aller là-bas ce sont les gouvernements se sont déjà que le gouvernement protège donc et par exemple si tu vois à dans la faculté d'éducation les jacques ont développé des programmes pour enseigner c'est un béninois parmi les migrants il ya des gens qui sont influents il ya des gens qui sont influents mais nous autres en tant qu'immigrant on n'est pas ouvert vis-à-vis de nos propres frères et serres donc c'est à nous c'est tout vous les médias de chercher parmi les gens qui sont influents qui sont brillants qui se sont développés au niveau des affaires au niveau donc et de la technologie de les inviter pour les faire découvrir au monde alors si vous ne m'avez pas invité oui qui va découvrir que j'ai développé des formes et des méthodologies pour découvrir ce qu'on appelle la génétique et au niveau des langues pour dire que des langues ont une origine commune et voici d'où ça toutes ces langues d'où ça d'où ça vient oui soyez des nôtres tous les jours ok sabineau enda tchao tchao